Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 No Egito, mano E eu falei, é de lá E ele falou, é, é seu Falei, como assim, mano, tô indo no seu aniversário Cheguei aqui, né, de desprevenido Né E você me dá um presente que veio do Egito Com valor que, ele falou, não, é seu E eu falei, caramba, mano Como assim, velho A gente tem uma dívida agora com o conge Que, não sei que presente que eu dou pra ele, velho Pra simbolizar Essa, mano, o cara me deu um presente Que veio do Egito, velho A parada que tava lá na casa dele De proteção, de enfeite, sei lá, mano E o cara me deu, velho Isso é louco Vai ficar no meu quarto E vai ser um item aí de Caralho, mano Que top, velho Então acabei de chegar aqui na Mansão Hype Tô estruturando algumas coisas Tô tendo gravação lá atrás E... Vamos pra cima O pessoal não marcou, então vamos marcar Como é que faz reta aí, pai? Pastel de salmô Pastel de salmô Eu vou comer A creme teaser Não, eu vou tirar o salmô do pastel e vou comer Fora, pode ir Não, mano Pô, você tá no nosso rádio aqui Comer, pô Como é que faz dieta aí, tio? Chegou de mussarela? Chegou de tudo, pai De tudo Salmão Salmão, com que eu tive Calavera E tem de tudo Olha o cordão aí Olha o tanto Olha o tanto Que eu reclamando que eu engordei, hein Como, mano? Olha o peso disso aqui Olha o peso disso aqui Que que é essa parada aqui? Sei lá Tu tem que isso aqui dos deuses, né? Professor Sei lá o que que é isso aqui, mano Olha o peso disso aqui E o shape, ou não? É É, eu tenho o projeto 120 também, agora Cheguei, então Cheguei Oi Cheguei Qual a chance do deuses botar o shape? É Então vai, grava Ele tem chance Ele, você acha que ele tem a chance? O açaí do último vídeo era dele Olha o que ele tá comendo agora Mas ele tá com o projeto faz 300 dias, não faz? Calma Grava lá, ia mesmo Não, deixa ela gravar Deixa ela gravar Espera aí Vai, é que eu vou ver se toque a chance aí, por quê? Vamos lá Vamos lá, eu vou gravar, por quê? Eu venho cá, mesmo que eu ponho aqui Que isso? Calma aí O quê? Opa, deixa eu ir Como assim, Chiara? O que ele tá pegando? Não, ei, Chiara, tá pegando aqui Açaí, antes Mas falei Ei, o que você tá comendo? Mostra pra gente Tô comendo aqui um passão de frango Puro? Frango puro ainda Puro? Ah, é frango Puro óleo Puro óleo, puro foi tudo Mostra aí, mostra aí O que você tá comendo aqui? Não, mas quem diz que eu sou fitness? Eu sou anão, filho Eu sou fitness Ah, não, ah, não Ah, não, tá fitness? Então ele faz 3 metros Ou será que você cresce mais, velho? O tanto que eu tô comendo aqui Eu acho que dá crescimento Aí, vesgo Galera, é o seguinte, ó Mas são hype Às vezes pra resistir é complicado Então eu tô aqui comendo Um pastelzinho de leves hoje Porque eu também sou Sou de Sou de De carne e osso, né? Comer aqui Comer aqui Não me nada Sushi ontem o dia inteiro Por isso que eu vou embora hoje Porque o meu Celtinho é merecedor Vou entrar nele, ó Partiu São Paulo, dieta Entendi Moralho, tamo junto, pai Fiquei com o Camargo Que o Celtinho não sobe por cima da serra Vamos, não Ai, meu Deus É, isso aí, por favor Tamo aí, né? Mão são rápido Oê? Pastelzinha, assaí Ele fez dieta algum dia, hein? Oê? Ele fez dieta algum dia, ó Rapaz, meu Eu não gosto de azeitona Não gosto de azeitona, não gosto de azeitona, não O Vez gosta O Vez tá comendo tudo Você para aí que não é melhor pra ele, não Eu não gosto de azeitona também, não Azeitona, o que é isso? Brócolis Olha Cara, pastel de brócolis Nunca vi Meu Deus É sério Nunca vi passar de brócolis Quem foi que mudou pra nós aí, pastel? Mano, esse mundo vai que eu vi Parceria aqui, ó É, La Casa de Pastel É, né? É La Casa de Pastel La Casa de Pastel Aqui, ó Pera aí Muito bom La Casa de Pastel Olha o nome do seriado Bora Bora Uma hora da manhã Eu vou arrumar minhas coisas O pessoal tá ali Fazendo a resenha E eu vou Sentir de São Paulo, velho Morreria total Tem muita coisa pra resolver Muito Essa semana eu vou ficar O dia inteiro Na mansão Raipano Deixando a mente ali Focada no trabalho Pra você ter ideia Acabei de comer pipoca, velho Não é só a dieta, não A cabeça também Precisou Voltar pra linha Voltar pros projetos Senão que aqui não seja um projeto Aqui é um projeto maior Mas Estou pegar Arrumar minhas coisas E partir a São Paulo Voltar a ordem na casa Cheguei Cheguei, pai Chegou? O que você tá fazendo aí? Estou Estou Está bem? Estou 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 A casa Está inteira aí? Está inteira aí Está inteira? Sujeira está tendo, hein, pai Vou usar o editor aí Bora, pai Olha o irmão do Davi aí Claro Suave Botar a horte Seu irmão Estou sozinho? Sozinho Cadê seu irmão? Está lá na Está lá no Rio, né? Estou pro Rio Isso mesmo Vamos ver como é que está a casa aí Pra gente chegar Uma somaromba, essência, raiz Posso nunca deixar aqui morrer Dessa semana aí, ó Dá um grau Tem duas geladeiras aí Vamos ver como é que está lá embaixo Cadê minha? Se vocês não acompanham O quarto está Desocupado O Ramon Deixou Deixou a gente Deixou a gente, não saiu Deixou desocupado A gente vai Imobiliar aqui certinho, né? Deixou o lixo Pro quarto de nós Amanhã eu gravo pra vocês aqui A minha versão aí Foi dada a versão do Do Ramon sobre o quarto E eu vou dar a minha versão, né? Esse aqui era pra ser o meu quarto Teoricamente Então eu cedio pra uma mão aí Pra ele Ter uma vida de atleta Né? E... Deixa eu pro próximo vídeo Eu explico Tô feliz, mano Tô em casa Tava precisando disso aqui, velho Posso ir pra onde for, mano Aqui é a essência Tô precisando de grafiteiro, galera Pra fazer aqui Não sei se você conhece Alguém que faz grafite aí Pra eu fazer Deixa eu ver como é que tá aqui Aqui é a minha vida, mano Aqui é a minha Olha o meu Não posso abandonar isso aqui nunca Tava precisando disso aqui Isso aqui me ressuscita Aqui é É onde tudo começou E na onde Aqui é, mano Olha a essência Isso aqui deu certo, velho Eu vi isso aqui Crescendo, sabe Eu vi isso aqui Dando certo Tava precisando Isso aqui, velho Meu lugar Nosso cantinho Cantinho nosso Que é meu Sabe Nosso Então aqui também vai grafite Sabe, galera Tô procurando alguém Que faça grafite aí E a barriga Tá só Só perdendo a barriga Mano Minha cara de acabado Feliz, mano Felizão Às vezes A gente Sabe, mano Não vou voltar atrás Com esse projeto Lá da baixada Da praia Que é um É um projeto Que eu posso transformar Em gamer Então eu posso Sei lá Hoje, graças a Deus Eu tenho algo sólido Que aqui É o meu canal Então Não deu mansão Hype certo Apaga Mansão gamer Puta, não deu certo Volta de ré Meu canal E aqui já se mantém Tá ligado É a mágica Só pra dar um plus Então não preciso De nada Dali Sabe É verdadeiramente Essa interrupção De like E existem pessoas Que criam algo novo Pensando já Tipo assim No ter um retorno Sabe Então elas Tem que Tem que dar certo Ali não deu certo Galera A gente volta de ré Eu não ligo De voltar de ré não Mas É um empreendimento novo É algo novo Mas eu tô muito feliz De estar aqui Preciso acertar Muita coisa Tá vindo muita gente Aqui estranha Né Eu vou acertar Tava vendo uma história Ali Daqui a pouco Tem cinco negros Que eu nunca vi na vida Ou pessoas que nem Pediram pra estar aqui Então eu preciso ver Quem tá vindo treinar aqui Né Que aqui é só Pro pessoal Que grava Pessoal da mansão mesmo Pessoal que mora Né Eu fiz academia E Tá vazio Era pra eu colocar Pra meus amigos Visitantes Tem um geninho Mas tá energético aqui É energético por aqui Tá Tá devagar Tchau 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 Tchau